Música Você ficou no quadro e bateu a nave Acha que vai ganhar Só o louco sabe Pode ver que eu tô aqui Hoje eu acerto o seu peito Virar de fulco Colocou o mito no nome Péssimo MC, péssima escolha de fulco Né, por isso que eu te quebro Olha como o meu freestyle é inteligente O seu não é o frequente Manda uma resposta boa Pra esse ataque excelente Aí Um, dois Curbão, curbão E mais de três, dois, um E mais Esse aqui é o infeliz Agora se preparar que é soco na cicatriz Ele vai ganhar, não vai não O infeliz, porque no naipa E a vitória ele só quis Aí aquela não veio Falou pra caralho Esse cara aqui tá feio Eu tô cansado Nesse papo Tipo, eu sou mito Pra mim você fez feio Sabe por que, mano? Eu mando um rap consequente E de verdade esse cara vai passar veneno Ele fala mito Você escolheu o que é errado O meu presidente Que eu saiba ter um dinamino Não, não Para de contestar a minha improvisação Sabe por que, mano? Eu faço improvisado Já quieto com aí Porque o jogo é jogado Caralho Só quieto com aí Vamos que vamos, tio Barulho é pão só E com muita vontade Do fundo do Coração Coração Barulho quem gostou das imãs de Sprottes Barulho quem gostou das imãs de Mitolas Calvou Barulho quem gostou das imãs de Sprottes Barulho quem gostou das imãs de Mitolas Mitolas uma Demorou Aí Levanta sua mão esquerda e direita Prótese com toco Omuleta pode ser também Quem gostou das imãs de Sprottes Visuil Visuil Pode abaixar Diferente muito Levanta a mão Quem gostou das imãs A mão esquerda e direita Prótese com toco Quem gostou das imãs de Mitolas Mitolas uma Zero e tudo que vai Volta DJ Eder E o Flash meus amigos E o Flash Por favor é o Flash Só esse mais uma Só esse mais uma Nunca pedi nada pra vocês A não ser pedir pra levantar 56 vezes E agora 57 Levanta a mão Aquele emissão Caralho Gol 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 Eu tinha 1,50 Eu cumpriu na goiaba Ai não deixava Ai não deixava Eu tinha 1,50 Eu cumpriu na goiaba Ai não deixava Ai não deixava E o Oh 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 Bata ele caralho Bata ele caralho Celeste caralho Celeste caralho Robô Robô Eu cumpriu na calçada Eu cumpriu na calçada da fama Mesmo assim eu chego com a rima que bacanha Fala de Cristal A rima não é bacana Pode ser Cristal Mas fica longe da ria Mas ei ei Já volto no fim Calma né mano que eu faço assim Suave e estrada Vou cavar o seu fim Você fala pra porra Tá suave Mas o que você merece Pra poder passar de fase O que você fez Você só fez feio Depois você questionou meu burro E por que mais veio Não tem problema mano Mas não brinca Eu fiz menos E nem pensei Não saiu Então tá suave Você faz o seu Enquanto eu faço o meu 1,50 Comprei goiaba Você toma na goiaba Porque você toma no seu Dentro de casa Eu fui sujeito homem Eu vim pra rua E peguei no microfone Você não entende Que eu de baixo Igual ciclone Você é a caçada da fama Eu é a estrada da fome Nego Você não entende Permaneça No beat eu faço Você não se esqueça Está aqui Está beleza Peguei o 1,50 Peguei a goiaba E ataquei na sua cabeça Por isso que o beat cabe Na verdade mano Você bate a nave O que você tá falando Você tá no meu bolso Que eu faço Pra passar de fase Bater no otário Com muito esforço O que você tá falando Terceiro 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 Eu gosto de ser com a mão pra cima, por favor, tia. E com o flash. E com o flash também. Nunca pedi nada pra vocês, mano. Aí. Aí. E quando o leão rugir, a Ziena vai correr, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai correr. Quando o passar o pra cá, a Ziena vai derreter, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer. E vem do rô, 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 rô. Bata ele, caralho, rô, 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 rô. Algo não faz, nesse beat, mano, deixa eu dizer. Você é leão da savana, porque a leão caça por você. Mas não deu para entender, o beat, você não vai se tentar. Eu tô no topo que você não enxerga, do topo da cadeia alimentar. Mas eu não tô preso, tia, grito, mano. Eu tô... E negrito, olha como que eu faço desse jeito, logo, eu tia, grito. Então cê tem que entender que essa é a trama Que é filho de mulher preta, nunca grite a Rihanna Fala isso do Chris Brown, que na vida passou mal Mata-se o love né mano, e agora chega em caixão instrumental Taca a goiama na minha cabeça, o que ele te ensina a batida Tanta gente passando fome, sem querer indo jogar comida Caralho, não tem problema meu mano, que eu gosto não improvisado Cadeia alimentar, cadeia alimentar Os quatro elementos, é uma cadeia alimentar Eu trago o discernimento, e você que não conhece os cinco Não trouxe o conhecimento, sabe por que eu faço? Deixa eu te explicar, eu sou o hang do hip hop E o último mestre do ar Menino quase calvo, tem uma feta na cabeça Vai ser me de alvo, não tem problema Fica triste, você dorme do ar, deixa que eu dormi no ar Gente que você domina, sabe por que eu faço? Verso no compromisso, ele falou que eu sou o alvo Sendo preto pelo sistema, há 21 anos eles fazem que sou E quem sabe que é que o moleque é rua Dificuldade e muito sofrimento pra eu Reguei minha luta, não vou rebaixar a sua Vai rebaixar a sua, porque você tem consciência Você tá nessa cultura Nego, na improvisação Se você não rebaixa, sua cultura não faz mais que sua obrigação Minha obrigação é espancar MC fraco Sabe por que? Aqui eu sou sagaz É fraco pra caralho, ainda prepotente demais Vamo que vamo de terceiro round, vamo que vamo de votação Barulho quem gostou das imagens Para DTT Barulho quem gostou das imagens Vitolas Vitolas para a grande final Mas muito, muito barulho para o Sprat E aí